Fala meninas e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou dar uma boa limpada aqui na minha sala de jantar. Tá bom? O pessoal da Limper Sofá tá vindo aqui em casa pra fazer a esterilização, a higienização das nossas cadeiras e poltronas aqui de casa e também trazer o nosso tapete que eles levaram pra lavar, tá bom? Tá meio escurinho, gente, porque tá nublado, tá meio com tempo de chuva, né? Tá chovendo muito. Se tiverem meio escuros aí, vocês não liguem, tá bom? E também, gente, antes da gente ir pra esse vídeo, eu quero indicar pra vocês o meu cupom de desconto da Cuponomia. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Eu já falei pra vocês, né? Esse cupom serve pra vocês fazerem compras online e também receber o cashback aí, tipo, de comprar alguma coisa, tipo, na Marisa, na Ponto Frio. Aí, se tiver o porcento, né, a porcentagem lá de desconto, vocês recebem esse dinheiro de volta. É muito, muito, muito bacana, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo na descrição e também vocês se cadastrando, vocês já recebem 5 reais aí no cadastramento de vocês, tá bom? É muito legal, tá? E tá vendo aquele porta-cápsula ali, gente? Eu comprei na Americanas e eu usei o meu cupom no Amia. Então, vale super a pena porque tem um ótimo desconto aí pra nós, tá bom? Gente, foi esse suporte aqui, ó, porta-cápsulas, que eu comprei na Americanas através do cupom no Amia, tá bom? Então, é muito bacana. A gente tem várias lojas, mais de 2 mil lojas parceiras. Vocês não vão se arrepender de vocês cadastrarem. É muito rápido. O cadastramento é rapidinho, é só vocês clicarem, colocar ou pelo Face ou pelo Google, entendeu? É muito facinho. Então, vale super a pena. Eu mesmo que compro várias coisas online, vale super a pena. Porque tem um desconto muito bom e o cashback ainda por cima. Então, vale super a pena e tem o meu cuponzinho de desconto pra vocês, tá bom? Então, corre lá. Então, agora, gente, eu já coloquei as cadeiras tudo lá fora pro pessoal vir fazer a higienização aqui das minhas cadeiras. E vou limpar o ar aqui, limpar ali o meu cantinho do café, dar uma limpada nessa mesa, ali embaixo também. Então, vamos dar uma geralzinha aqui hoje só na sala do jantar que tá precisando. A gente não tem como a gente fazer tudo de uma vez, né? Então, eu creio que vocês vão amar, tá? Aí, assim que o pessoal da limpa chegar, né, a equipe, eu mostro pra vocês e depois eu mostro o resultado também de antes e depois. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal. Então, para a instalação e bora lá pro vídeo. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ela, ela não tá tão suja. Só que dá pra perceber que ela tá meio, né, ó, meio manchadinha. Então, eles vão limpar tudo, eu vou gravar tudo pra vocês, ó. Eles vão limpar as seis, as seis cadeiras. Tá bem suja aqui, que eu vou fazer. Já que essas cadeiras vão estar tudo lá fora, eu vou dar uma boa limpada aqui na sala de jantar. Que tá precisando, entendeu? E eles vão limpar as seis, ó. Ó, que tá cheio de sujeira. Ai, graças a Deus, eles vão fazer a higienização tudo certinho. Dá aquela boa limpada, sabe? E vai ficar tudo limpinho. Então, vai ficar maravilhoso. Aí, é depois, né, que eles forem embora, eu quero dar uma boa limpada na minha mesa. Limpar embaixo também, ali, ó. No pé dela. Limpar aqui o chão, aspirar, limpar o chão. Quero dar uma limpada no ar. Tirar a teinha de aranha que tem que tirar aqui. Vou ver se eu limpo esse lustre também. Aproveitar, já vou ver se eu limpo esse lustre. Porque eu tenho que ir limpando por parte, gente. Dá muito trabalho limpar lustre. E aí, a cristaleira aqui, eu só vou tirar um pozinho. Porque, ó, ela tá bem organizadinha. Eu limpei tudo antes do ano novo, sabe? Mas vou dar uma limpadinha. E aqui embaixo também. Tá tudo organizadinho, ó. Tá tudo organizadinho. Mas eu quero passar um paninho por fora, aqui no armário. Quero dar uma limpadinha na minha cafeteira, né? Limpar aqui, ó. Quero organizar tudo aqui certinho. Dar uma limpadinha. E limpar o espelho também ali do fundo. Beleza? Música 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 Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo. Bom, gente. Por fim. Acabei toda a limpeza aqui da sala de jantar. Tá dando até um pouquinho de eco. Por causa das cadeiras que não estão aqui, né? Ó. Mas eu limpei a mesa, como mostrei pra vocês. Troquei a toalhinha de centro de mesa. Limpei o pé da cadeira. Passei aquele lustramóvel, ó. Fica bem, bem brilhosinho. Limpei também aqui nosso canto do café. Ó. Coloquei uma toalhinha. Tá tudo arrumadinho. Aqui também, né, gente? Tá tudo organizadinho. Aqui eu nem mexi por isso. Porque tá tudo organizado. Limpei o espelho lá atrás. Passei também o limpa vidro aqui. E aqui também já estava tudo organizadinho. Então, nem mexi, né? Aí limpei a televisão. Limpei o ar. Limpei esse bendito desse lustre que deu. Deu trabalho, gente. Mas ficou lindo, ó. Tá vendo? Lembra que tava meio fosco? Olha que lindo que ele ficou. É... Aí não terminou de secar as cadeiras ainda, ó. Tá tudo lá fora. E assim que terminar, eu coloco aqui dentro e mostro finalizadinho tudo pra vocês. Tá bom? Mas... É... Não tem muito segredo, não. É... Só que deu trabalho, viu? Eu fiquei acho que umas três horas só nesse lustre, gente. De verdade. Mas a sensação de tá tudo limpinho, né? E aqui também tá tudo organizado, ó. Tá? Aqui só tem essas comidas que eu te fiz almoço agora, né? Já coloquei ali pra mim pôr na geladeira. E a minha plantinha que eu amo. Aqui também tá tudo organizadinho. Tá? É... Depois eu mostro pra vocês com as cadeiras todas aqui, tá bom? Música 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 Bom, gente, pelo jeito as cadeiras não vai ter como eu colocar lá pra dentro ainda. Porque ainda tá molhada, né? Tá úmida. Ele falou que seria mais ou menos 12 horas, dependendo do tempo. Mas não para de chover. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu mostro pra vocês, tá? Provavelmente no próximo vídeo eu mostro colocando as cadeiras tudo certinho. Já vai ter secado e eu já vou ter gravado outro vídeo pra vocês. E eu também dei a proveito e já coloco a poltrona lá dentro. Limpinha, juntamente com o tapete, tá bom? Então, no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Colocando a poltrona, as cadeiras e o tapete, tá bom? Porque senão eu não vou conseguir finalizar. Vem, Ina. Porque senão eu não vou conseguir finalizar. Vem. Finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Então, no próximo vídeo eu mostro tudinho pra vocês aqui as cadeiras. Senão fica com cheiro de mofo. Ele falou que não pode colocar aqui dentro. Mas, então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de fazer essa faxina aqui na minha sala de jantar. Gente, tô maravilhada com o meu lustre. Ficou muito, muito limpinho, tá bom? Então, é isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal. E não se esqueça do cupom, tá bom? Tá aqui embaixo na descrição. O cupom no meu. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.